Eu quero repetir aqui o que o Ciro acabou de dizer Ele vai estar em Brasília Com a força que ele tem Com o prestígio que ele tem No governo federal hoje Ele vai estar lá, acabou de dizer Esperando, dia 7 Depois que ele descansar por um dia Aqui numa das praias, aqui perto Vai estar lá E eu vou estar ao lado do Ciro Ou no meu gabinete, à sua disposição Para montar o futuro Para que os recursos venham Para essa cidade de Calcaia Calcaia, vamos para a frente Calcaia, vamos olhar lá na frente Vamos crescer o pensado Com o Austin na prefeitura de Calcaia Muito obrigado Essa é a convocação de Itaço O Gênero Sátio E que o gabinete Sega daqui